Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o David do canal da Walads Gameplay. Estamos aí com a nossa série, a continuação aí, The God of War 2 100% Platina Detonado. Estamos aí com 35% do troféu. Se vocês fizeram tudo o que eu fiz até agora, vocês também vão estar com 35% aí. E vamos dar continuidade aí a nossa Gameplay. Ok, a gente tinha parado nessa parte aqui, né? E essa parte aqui eu acho bem chata mesmo, porque tem que ser muito rápido. A gente vai estar puxando a alavanca aqui, correr o mais rápido possível aí, até aquele portãozinho que se abriu. Vai ter que voar e conseguir chegar ali até antes dele fechar, mas olha, eu consegui de primeira. Beleza. Aqui a gente mata os cachorrinhos aí. Vai na porrada mesmo, com a arma que está no nível máximo aí agora. Está bem mais forte. E a gente vai estar dando prioridades a upar o nosso raiozinho aí, que o Cronus nos deu. Agora o jogo começa a ficar melhor do que antes. Vou chutar os cachorros aqui. Naqueles soldados, ele não dá mais. Tá bom, os cachorros. Finalizar esses soldadinhos aí. O jogo vai ficando bem mais fácil com o decorrer do tempo aí, porque o Cronus vai ficando muito AP, vai ficando muito apelão. Abri essa porta aqui que está pesada. E aí, mostra mais uma vez o ambiente do cenário que a gente vai ter que estar explorando. Quebrar essas madeiras aqui. E caiu essa pedra. Não tem nada que eu tenha que pegar aqui. E vamos estar arrastando essa pedra aí lá para frente. Agora a gente vai ter que estar empurrando essa mesma pedra para a direita. Sua pedra é levinha, então ela vai longe quando a gente chuta. Poupa mais nosso tempo. Só não quando fica preso aí na parede de desvio, como ficou agora. Agora a gente vai ter que substituir esse rapaz que está em cima desse botão pela pedra. Um cara orando aí. Porta se fechou, vamos colocar a pedra para a porta se abrir. E agora a gente vai ter que estar pegando esse cara. E levando lá para frente. Porém, os inimigos vão estar atrapalhando. A gente além de proteger o carinha, tem que matar os inimigos e nos proteger também. O cara é papel, morre rápido. É só soltar um raiozinho que pouco vai dar tempo deles atacarem o cara. Não sei se os inimigos acabam. Vamos estar aí colocando o cara. Vamos andando até os cachorros baterem da gente. E bateu. Agora a gente solta um raiozinho aí. É inevitável o cara não apanhar. Ele vai tomar uns tapas aí. Só que às vezes os bichos focam ele. Aí ele toma muito dano. Não tem como proteger muito quando foca nele. Então tem que estar sempre perto desse cara. E a gente também tomou muito dano. Não é só o cara não. E olha só quem são os inimigos também. Só para variar. Então eu pego esse e jogo nele. E agarro esse que é aquele esquema básico quando ele está sozinho. E finalizamos de uma forma muito bonita. Agora a gente continua levando o cara aí. Até apanhar mesmo. E o cara já está quase com a metade da vida. E o problema é que a gente vai ter que defender. Protegê-lo mais ainda. Está game over aí. Se a gente não conseguir proteger. Aí ele correu ali para o livro. Agora é só a gente estar protegendo ele aí. E aqui é mais fácil. Por incrível que pareça. Porque é só ficar aqui no meio. Menos quando os cara faz isso. Os caras ficam só no... Não sei que cara que é esse aí. Mas não é tão difícil assim não. Aparenta ser difícil. Mas não é muito não. Se bem que o cara já está quase morrendo também. E eu estou falando que não é difícil. Deixar ele morrer vai ser muito vergonhoso. Eu antigamente achava que meus ataques afetavam ele também. Mas não afeta. Por incrível que pareça. A Kratos consegue desviar as lâminas dele aí. Para não acertar o cara. Isso aqui está difícil. E o pior de tudo é que agora eu estou sem recurso nenhum. Bate nele não. Bate em mim aí. Mas olha. Já agarrou. Salve o barulho do meu controle desesperado aí. Quando eles me agarram desse jeito. Eu acho muito chato o barulho que o controle faz. Quando eles me agarram. Porque eu sei que aparece no vídeo aí. Agora. Está faltando algum bicho aí. Ah. Esse aqui mesmo. Ele invoca bichos. Tem que matar ele logo. E dá para agarrar ele também. Que nem o esquema daquele outro chato. Que a gente estava lutando contra. E derrotamos o cara. Acho que acabou. Não. Não acabou não. Já invocaram mais bichos. Então você está um raio que a gente ganhou mana aqui. Derrotando esse cara. E eu jogo nele. Para facilitar a vida aí. E se não matar aqueles caras. Eles não param de invocar bichos. Eles teleportam. Para atrapalhar a situação. Mas morreu. Não. Não bate nele não. E o cara não para de invocar. Vamos matar ele de uma vez. Porque senão não vai parar de aparecer bicho. E ele se foi. Será que acabou agora? Acabou. Eu... Eu esqueci as palavras. Agora a gente vai obrigar o cara a ler o livro. Que está no idioma que o Kratos não entende. Ele é o tradutor. E o cara não está querendo ler. Porque isso é uma espécie ritualística de despertar a Fênix. Por favor, eu não posso continuar. Ah, ele pode. Porque ele sabe como que é. Tem que fazer para despertar a Fênix. O sacrifício. De... De... De meu sangue. E está escrito que ele precisa do sangue dele. Para conseguir aí um processo do ritual. Então Kratos... Obedeceu. A tarefa ritualística aí. O que tem que fazer? Utilizando o sangue do cara. Para conseguir aí. Uma parte do ritual para despertar a Fênix. É necessário essa Fênix para conseguir alcançar o tempo das irmãs do destino. As irmãs do destino, no caso. Parece que esse sangue é meio sugado. Por esse símbolo que está no chão. Porque é muito sangue que esse cara tem. Se não foi pela pancada, foi hemorragia que ele teve. Hemorragia externa. E formou aí o símbolo da Fênix. Com o sangue do rapaz. Dessa marca que está no chão. E aí, uma das irmãs do destino aparece para... Bater uma prosa com Kratos. E aí, uma das irmãs do destino. Faz para a gente. Acho que elas estão subestimando o Kratos. E a gente pega aí esse símbolo. Sei lá o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. A chave de Han. Não sei quem é Han. Mas agora a gente abre essa porta. E vamos usar essa chave. Nesse templo todo aqui. Que também foi muito criativa do jeito que eles fizeram. E aproveitaram o mesmo cenário. Para a gente ficar voltando toda hora. E está abrindo portas. Para conseguir ir avançando. Agora a gente abre esse portão aqui. Assim, a gente vai aparecer de onde a gente já esteve antes. O que foi? Onde a gente começou esse vídeo. Já fizemos tudo o que tinha que fazer aqui. O fogo não liga mais. Dessa vez, a gente vai estar aí. Vindo nessa direção. Onde quer uma porta semelhante àquela. Onde a gente pegou a chave de Han. E vamos estar utilizando aqui essa chave. Para abrir essa porta. Essa parte aqui a gente vai ter que detonar os inimigos. Antes que o tempo se acabe. Porque as paredes se fecham. Até conseguir esmagar Kratos. Então ele tem que matar todos os inimigos. Para que ela não se feche por completo. Tem que matar bem rápido. Utilizando a maior parte das ferramentas que tiver. Transformação. Magia. Tudo o que for necessário. E os bichos vão aparecendo. Então usa um raio aqui. E continua combando. Acabou o raio. Usa mais aí. Quando tiver mais inimigos próximos. Porque o raio interrompe eles de atacar a gente. Aí fica bem fácil derrotá-los. Sempre esquivando para manter aquele combo. E ganhando orbs extras. Não acho necessário usar a transformação. Mas se você quiser usar. Se você tiver aí ainda. Pode estar utilizando. Para facilitar o processo. Já está acabando. Está aparecendo em poucas quantidades. Só que não. Agora que eu fico. Por isso que eu upei o raio também. Nessa parte fica bem mais fácil. Para o raio apago. Está se fechando. Os inimigos não acabam. Isso está me deixando desesperado. Cadê? Tem mais? Acabou o último. Mas foi quase que fecha aí. Eu estava sem a transformação. Mas beleza. Deu tudo certo. Agora a gente vai estar vindo aqui. Para essa direção. Nossa. Eu lembro dessa parte. Que retrô. Pegar o baúzinho oculto. Que está aqui nessa escadinha à esquerda. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Não tem nenhum. E aqui estão as estátuas dos deuses. Inclusive Ares. O deus da guerra. E a Atena está aí. Na estátua incorporada. Tentando nos convencer. Que não é o certo a se fazer. A gente vai pegar esses baúzinhos. Meio oculto aqui. E já vai dar para a gente. Estar upando aí a nossa magia. Eu acho. E conseguimos completar a última etapa. Das penas de Félix. E conseguimos o troféu. Golpique de Pylos. Eu acho que eu falei certo, né? Tenho certeza. Seguimos aí. Gaia fala nada. Mas a Harsha e a Pylos. Então a gente destrói essa porta aqui. Os titãs não estão a ser confiados. Mais uma vez o ambiente mostrando o cenário aí como que vai ser. Ou melhor, o cenário mostrando o ambiente. Não sei se tem mais algo secreto aqui. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Não tem nada secreto. Beleza. A gente avança agora. Aqui tem baúzinho secreto. Já dá para vê-los daqui mesmo. Ou melhor. Daqui não. Se cair nesse buraco, morre. Porém, nesse aqui, a gente pode cair. Porque tem um chão. Não tem não. Eu confundi. Não é o segundo. Só para constar, é o terceiro. Passei vergonha aqui agora. Não vou cortar as mortes. Eu vou estar deixando aí para vocês verem o meu erro. E vocês não caírem na mesma cilada. Só vou cortar mesmo. Caso eu esteja morrendo muito naquela parte. Aí eu posso estar cortando. Não é nesse buraco que a gente se joga. É aqui que a gente pode se jogar. Aqui tem um chão. Para a gente poder pegar aqueles dois baús. Tem bastante orb aqui. Não sei se era para vir olho. Agora a gente pula aqui novamente. E continuar prosseguindo. Mas eu vou upar aqui o raio. Até o máximo. Que já dá para upar. É muito útil. Chegamos ao nível máximo do raiozinho. Agora eu vou estar upando. A arma. Essa arma aqui. O poder da medusa não é lá tão útil. Então vou estar upando a arma mesmo. Agora a gente só vai até o final. Não vou estar salvando aqui. Nem preciso pegar a mana. A gente desce por aqui. A corrente já quebra antes da gente descer. E o esquema aqui é o seguinte. É um desafio. Que a gente precisa de sacrifícios. Nesse caso a gente vai bater. Tenta bater nela. E deixar ela sempre no cantinho. Quando ela estiver para morrer atordoada. Você vai no lado oposto de onde ela está. E ativa a alavanca. Que vai acender um fogo. Que vai matá-la. E elas tem que morrer com esse sacrifício. Para conseguir atingir ali. A quantidade total necessária. Para a porta se abrir. Não é difícil isso. Apareceu a bolinha. Aí imediatamente já. Aperta a alavanca do lado oposto. Na direção onde ela está. Que é onde vai aparecer o fogo. Falta só mais uma. Ela está meio no meio. Não sei se vai pegar nela. Mas eu acho que vai. Não, não pegou. Então eu vou matá-la assim. De forma tradicional. E lá está a próxima. Por isso que tem que estar sempre matando ela no cantinho. E deixar ela ir. Aí, ela está no cantinho. Agora é só apertar a alavanca aí. Rapidamente. Antes que ela volte a si. E saia do local. Conseguimos. Acredito que aqui não tenha nada secreto. Então eu vou pegar este baú. Não, não vou pegar não. Porque é a vida apenas. Não preciso de vida no momento. De HP no caso. De vida eu preciso. Por aqui tem uma passagem secreta. Não vou descobrir onde é ainda. Uma passagemzinha meio oculta. Cuidado para não encostar nesses espinhos aí. Eu ainda fico fazendo questão de quebrar os jarros. Mesmo sabendo que atualmente já não dá muito orb mais. É mais mania mesmo. Não tem nada aqui. Estou nadando na poça de sangue aí. Deixa eu ver se é para cá que tem que ir. Não lembro. Tinha um caminho oculto se eu não me engano. Enfim. Vou estar subindo aqui. Que não é nada de interessante que a gente vai perder. Pegar dois baús ocultos aqui. Com bastante orb mesmo. Vem mil orb agora a cada baú. E aqui a gente vai ter que fazer um enigma. Mais um enigma clássico de God of War. Mais uma puzzle. Mas nada que seja muito complicado. Seguinte. Primeiramente a gente vai ter que estar escalando. Essa parede. E vai estar quebrando todos esses gelos. E da onde vai surgir luzes. Que emitem um calor. Que é capaz aí de derreter os gelos. Então a gente destrói todos os gelinhos aqui. Do teto. E foram os dois juntos. Olha tem mais um aqui. Não sei se a gente vai necessariamente utilizar todos. Acho que não. Acho que é esse aqui só. Que a gente vai utilizar. Mas. Vamos estar quebrando todos. Não sei. Não lembro se são todos que a gente vai utilizar. Mas vamos quebrar todos aí. Acho que é só aquele. Mas. Aquele que focou a câmera na hora que a gente destruiu. Agora a gente solta aí. Desce. Puxar essa alavanca aqui. Que vai estar descongelando aí. Agora isso. A gente vai pegar. E vai colocar justamente naquela luz. Que focou. Quando a gente. Destruiu o gelinho lá em cima. Eu confundi. Na verdade. O que derrete os gelos. Não são essa luz que emite calor. Não é. Isso aqui é só uma luz mesmo. Né. Que serve aí pra puzzle. O que descongela é o fogo da Fênix. Da estátua da Fênix. Aí a gente vai deixar aqui ó. Você pode perceber que está mirando ali. Naquela. Naquele símbolo. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai estar girando os símbolos. Não dá pra ter uma noção de câmera. Mas. Está vendo esses símbolos? O que não é um símbolo com luz. Um escudo. Uma espécie de espelho. É o que a gente vai ter que estar colocando. Aqui. Desse lado. Vai ter que formar a figura completa dele. Então a gente vai estar indo lá. E vai ter que ter uma dedução aqui. Vamos girar. Está vendo que ele forma mais ou menos um escudinho ali? Só que a gente tem que deixar ali onde está batendo a luz. Deixa eu ver se está certo agora. Não. Ainda não. Falta dois. Duas giradas ainda eu acho. Deixa eu ver. Assim. Será que está certo? Ixi. Passou agora. Deixa eu ver aqui. É essa parte aqui. Então ela tem que vir para cá. E depois para cá. Beleza. Vamos ver se eu consigo ir. Vou girar para o outro lado. Assim. Acho que agora está certo. Está certinho. Agora é só formar esse escudo aqui com as outras. Com as outras. Com os outros dispositivos aqui. E sair girando. Mas agora dá para ter uma noção melhor. Por causa que vai se formar figuras. É essa lua aqui. Deixar essa lua se formar. Agora é só formar essas figuras aqui. E deu certo. Conseguimos aí. É. Na verdade. A luz realmente emitiu um calor aí. Para descongelar o gelo que estava na estátua. Nós fizemos isso para conseguir mover a estátua. E conseguir descongelar. Os outros gelos. Então a gente vai aqui. Para essa direção. Vamos descongelar todos os gelos. Só deixar a estátua aí de frente para o gelo. E depois ativar o dispositivo ali. A alavanca para conseguir descongelar. Faltam mais alguns ainda. Bem chatinho fazer isso. Tem um notauro ali. Daria para queimar ele. Mas eu vou matar ele na raça. Não. Nem lembro se tem como queimar. Vocês podem estar tentando aí. Sério. Faz muitos anos mesmo que eu não jogo esse jogo. Eu joguei ele na época do lançamento apenas. Estamos em 2017. No finalzinho de 2017. Conseguimos o troféu. Por estar fazendo. Essas proezas. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu esse troféu aí. Com certeza vocês vão conseguir também. Acho que já foram todos descongelados. Agora a gente vai passar em um por um. Para estar pegando os baús aí. Não vai me bater não. Não vai me bater não. Morre bicho. Não deu para ganhar. Agora a gente vai estar vindo aí pegar os baús. Agora vai estar vindo em grandes quantidades. Mesmo as orbs. Então vai ficar bem mais fácil para terminar de upar aí. E todas as outras coisas. Eu acho que mesmo assim ainda não vai dar para estar o pano tudo no final do jogo. E não tem problema isso. Não vai precisar fazer final novamente. Só estou repetindo para quem ainda não acompanhou os outros vídeos aí anteriores da série God of War 2 detonado 100% platina. Mas agora a gente vai estar abrindo essa porta aqui. Abrimos e liberou a passagem. A gente vai estar indo por ela agora. Bom. Essa parte aqui eu também acho. Não é chata mas não é legal. Aqui é o mesmo esquema do vídeo anterior. Vai ter que estar destruindo os casulos. Para conseguir fazer parar de nascer esses bichos. Só que agora tem casulo em cima. Matar esses bichos não é lá grandes coisa útil. Porque eles vão continuar sendo. Mas eu estou matando só pelas orbs mesmo. Uma hora vai parar de nascer as orbs. A gente sobe. Vai estar brilhando. Os casulos dele. Então fica bem fácil de reconhecer. E bater neles só para eles não ficarem tirando nossa vida. Aqui está o casulo deles. E tem mais um. Tá ali o casulo. Aí ó. Eles me derrubaram. Por isso que é ruim. Passar direto. O speedrun desse jogo aqui não daria muito bem. Eles tacaram foguinho na gente. Já era. A gente cai. Gratis não aguenta a pressão. Destruímos aí o casulinho. Agora a gente vai estar puxando aqui esse dispositivo. Girando esse dispositivo. Até o final. E soltando ele vai continuar. Tipo a gente vai descer ali. Com um gancho. Na qual a gente vai agarrar. Então se a gente soltar a alavanca aqui. Ele vai subir de novo. Então a gente já pula e aperta R1. E o Kratos subir junto. Perfeito. Agora a gente vai estar dando umas voltinhas aí. Para ver se tem alguma coisa secreta. Não tem nada secreto. E a gente avança aí. Para essa arena. Aqui vai ter uma batalhazinha frenética. Mas nada muito complicado. Cerverus não é uma coisa muito fácil de matar. Mas nossa arma está muito mais forte do que antes. Então vai ficar bem mais fácil do que a primeira batalha que eu tive. Que eu quase morri para o primeiro Cerverus do jogo. E eu vou tentar aí o máximo manter o combo. Para ganhar mais Orbs. E esse Cerverus já era. E já apareceu mais um. Aí não é justo. Opa. 494 hits. Ah. Eu achei que tinha mana para magia. Não deu para manter os hits. Mas beleza. Então a gente mantém o hit assim. A gente perde vida também apanhando. Mas eles não cancelam nossos combos. Se não agarrarem a gente. Ah. E dá para segurar agora quadrado. E ficar assim. Você aperta quadrado. E depois segura. Você aperta quadrado duas vezes. E aí você segura. Até acabar a transformação. Ele fica daquele jeito. Como a arma está no nível 5. Transformação ficou mais forte. Mas o ataque não é muito forte. Na verdade é fraco. Mas é útil para pegar aí os hits no combo. E depois você pode estar apertando. R2. L2 no caso. Para estar usando os hits. Que você tem acumulado. Como um dano muito forte. Que ele solta. Eu não vou usar isso aqui agora. Mas eu vou utilizar no bônus. Que a gente vai terminar de estar platinando o jogo. No final do game. Nos últimos vídeos. Sangue no zóio bicho. Deixa eu atacar também. Que era uma vez. Um monstro. Aqueles dois baús ali. A gente vai pegar já já. Ao invés de a gente avançar aqui. A gente vai estar vindo do outro lado. Pegar os baús aqui. Desse lado também. É muita orb. E agora a gente vai estar se jogando aqui. Para pegar os outros baús. Para voltar a gente vem nessa parede. Pula para a próxima parede. E depois para cá. Agora sim a gente pode estar avançando. Não vou pegar esse baú agora. Agora a gente. Aqui onde está essa estátua. Ela está vendo que o cenário está meio. Fosco. Está tendo uma espécie de ondulação. Ali no fundo. Da estátua. Atrás da estátua. Isso aqui é um baú oculto. Que a gente vai encontrar. Com a distorção de tempo. Que a gente vai estar fazendo aí. Para ele aparecer. Então a gente vai estar arrastando essa estátua lá para frente. Aqui vai ter um outro tradutor. De uma nova área. Que a gente vai ter que sacrificar também. A gente vai estar deixando essa estátua aqui. Nessa parte para facilitar para nós. A gente vai estar deixando aqui. E o tradutor vai se matar. Porque ele prefere suicidar do que despertar a Fênix. Eu acho. Eu não vou deixar você atingir as irmãs. Não entendo o que ele falou. Mas beleza. Ele não quis fazer parte disso. Porém a gente vai burlar o tempo. Para voltar aí. A gente vai estar voltando no tempo. Então no caso a gente vai fazer isso aqui. E vai estar entrando nesse portal. Para conseguir meio que voltar no tempo. Eu não vou deixar você atingir as irmãs. Ao invés de ir para lá. Para aquela direção. A gente vai vindo para cá. E vai encontrar o baú oculto. Mas tem que ser com o tempo parado. Esse baú vai aumentar nosso HP máximo. É outro baú especial. Estamos com o HP máximo aí. No máximo que o jogo pode oferecer agora. Deixa eu ver. Eu tenho que colocar essa estátua mais para frente. Para a porta não se fechar se eu não me engano. É. Isso mesmo. Que aí vai travar a porta. Então a gente vai novamente ativar o tempo aqui. Passar por aqui. E ativar o tempo logo em seguida. Antes que o cara se jogue. Vamos ver se dá tempo aqui. E deu tempo de pegar ele. Então agora a gente vai forçar o cara a ler também o livro. No mesmo esquema do anterior. Não, Kratos. Isso vai ser o fim de nós todos. Você deve parar. Você não pode decidir o que o Kratos quer, cara. Você não pode dar ordens a ele. Eu... Digo o que o Kratos falou para ele morrer com honra. Para iluminar o caminho. E estamos aí sacrificando mais um senhorzinho. Tradutor. Para a etapa final da Fênix. Semifinal. E conseguimos aí mais um troféu de prata. Mais uma vez aí o símbolo no chão sugando o sangue do cara para completar o segundo passo ritualístico aí para despertar a Fênix. E a irmã do destino mais uma vez aparece. E ela está dando mais dicas aí para a gente conseguir chegar ao templo das irmãs da Fênix. Mas as irmãs da Fênix não. Irmã dos destinos. Confundindo tudo aí já. Então a gente agora vai vir aqui pegar mais uma chave. A caveira do guerreiro. Agora a gente avança. Essa parte também tem que ser rápido. Com o peço todo despencando já. Então a gente vai ativar aqui esse ventinho aqui. E tem tempo porque vai se fechar. Esse negócio que a gente abriu aqui embaixo. Voa para cima. Ativa a alavanca. Que vai ficar mais forte enquanto o primeiro está fechando. Aí tem que voar aqui ó. Antes que ele termine de se fechar. E terminou de se fechar. Temos que ser rápidos. E a gente vai até lá em cima. Fixou no teto. Aí a gente bate aqui. Nesse pilarzinho para continuar avançando. Só que ao invés de a gente vir para cá. Deixa eu ver. Tem alguma coisa secreta por aqui. Que eu não me recordo. Ah é aqui ó. Tem um baú aqui ó. Nessa área a gente pode se jogar aqui. E permanece lá no teto. Depois de pegar esse baú. Para seguir para a área da história aí. Eu estou meio preso aqui. Agora a gente continua avançando. Chegamos aqui embaixo. E a gente vai estar voltando para aquela área que a gente já conhece. Vamos derrotar aí os inimigos. Porém dá para a gente ir parando o tempo. Não dá não. Pior que dá sim. Mas é chato. Teria que estar subindo aqui ó. Parar o tempo e espancar os bichinhos. Isso facilita bastante. Mas tem que ficar toda hora subindo se quiser. Eu não acho necessário. Eu não vou mais fazer isso. É só ficar acertando o ataque final do triângulo aí. E vamos aí. Derrotar eles de uma forma muito bonita. Você não vai me acertar não rapaz. Eu já acerto os dois de uma vez. Eles são bem lentes, fáceis de esquivar os ataques deles. Nossa range é maior que a deles. Agora eu esquivei para o lado errado. E esse se foi. E eu quase me fui. Já estamos com 13 mil de orbe. E consegui esquivar os ataques dele. E finalizamos aí o último ogro desse cenário. Agora a gente vai estar colocando a chave que a gente adquiriu. Ou melhor, a caveira do guerreiro aqui. E a gente liberou essa porta. Bom. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora. Porque senão vai ficar muito comprido e cansativo. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele like maroto aí. Para estar ajudando o canal aí. A crescer cada vez mais. Se inscrevam se ainda não são inscritos. Deixem aí seus comentários. Se vocês querem mais para frente. Platinar algum jogo. Para eu já estar fazendo o detonado dele. 100% platina. Depois do God of War 2. Eu vou estar fazendo aí o detonado do God of War 3. E depois disso aí. Vocês decidem. Se eu dou continuidade com os God of War do Playstation Portátil. Ou algum outro jogo de Playstation 3. Playstation 4. Obrigadão aí por ter acompanhado. Valeu mesmo. Qualquer crítica aí. É bem-vinda aí. Para estar cada vez mais aprimorando a qualidade dos vídeos aí do canal. Para estar sempre melhor aí. Para vocês estarem acompanhando. Obrigado por tudo. Valeu e tchau.